olá pessoal sejam bem vindos ao meu canal do youtube meu nome é jaime viana e nós somos uma rede de canais no youtube é o jaime viana channel e o canal do jaime viana além de outros nomes também sobre este vídeo que eu quero falar para todos um assunto muito importante principalmente principalmente nesses tempos de pandemia que as pessoas confinadas em casa não deprimidas e muitas fazem uso de drogas psicoativas para amenizar a ansiedade a depressão mas existe um perigo muito grande no uso indiscriminado desses psicotrópicos as drogas elas podem ser classificadas como drogas legais ou ilegais quer dizer lícitas ou ilícitas e algumas causam além de excitação é alucinações também podem causar depressão eu vou falar agora sobre as drogas farmacêutica as drogas compradas em farmácia que também pode ser adquirida legalmente através da receita médica ou através do tráfico câmbio negro o que eu não recomendo para ninguém porque não vai haver uma prescrição correta do medicamento ea pessoa pode se dar muito mal com isso são inúmeras as razões que leva as pessoas a utilizarem essas substâncias muitos critérios devem ser analisados para decisão de se usar ou não o que eu vou mostrar agora em seguida é um trecho do desenho animado family guy que aqui no brasil se chama uma família da pesada que eu assisti hoje através da amazon prime eu achei muito interessante e eu já consegui autorização de postar isso no youtube desses trechos para alertar a todos da população sobre os perigos das drogas principalmente essas de farmácia e nesse trecho da animação vai mostrar o bebê da família da pesada é que tomou uma droga receitada por médico e essa droga causou uma depressão muito grande por outro lado no cachorro causou uma excitação quer dizer paradoxalmente a mesma droga em alguns indivíduos ela pode causar depressão em outros pode causar excitação então vamos lá vamos agora ao desenho animado ainda sob efeito dos remédios estou eles assim eles me ajudam a pensar beleza hora do cochilo de olhos abertos olha que esse remédio está fazendo com você medicar você com isso foi um grande erro é como convidar uma tartaruga para o hotel em pergunta porque me chamam de tartaruga de caixa pois é assim que a sociedade americana trata crianças únicas e extrovertidas ao invés de aceitar os tons mentais a primeira coisa que fazem é entupi-las com drogas até virarem ovelhas alienadas isso para enviá-las a pode aumentar a máquina petrolífera de halliburton ou bush é eles levam de todos os tipos muitas crianças da minha escola tomam remédios para tda dizem que se você é preguiçoso desmotivado remédio te deixa motivado e produtivo é mesmo produtivo é universitários tomam o tempo todo para se concentrar nos estudos encher a cara com o traseiro focar não é muito bem isso e essas pelezinhas podem ajudar a focar a lixeira porque é pra lá que elas vão agora não me sigam porque eu acabei de falar o que vou fazer puxa não consigo parar as palavras estão chorando de mim estou mais animado do que o cara que pegou a camiseta a minha esposa usando um chapéu de maquinista senhor martin eu sou o bryan tem uma ideia que vai deixar o estupefato está sentado então junte-se a mim em uma cruzada interstellar para o condado espacial 7 nossa história começa 50 mil 15 anos atrás na galáxia distante da fortaleza de warlock o castelo cometa caro sensão cyberblood é o novo rei do sistema estelar vida longa ao condado espacial 7 e vida longa ao trono da hiper velocidade e aí o que achou achei horrível está falando a língua dos goblins opostos eu fico muito lisonjeado não é lixo você tomou vários comprimidos misturou um monte de fantasias sky-fi clichês e defecou uma droga de duas mil páginas deu pra perceber que eu estava drogado ah claro mas essa coisa não faz você escrever bem só faz escrever bastante agora se me der licença eu preciso tirar essa palma nerd da minha palma puxa não percebi que essas drogas estavam acabando com minha criatividade eu também não tenho me sentido muito bem ontem eu assisti o christopher banho por meia hora porque achei que era a tv ele ele deita de costas no box bistur essa droga está acabando conosco não precisamos dela tem razão esses comprimidos são para pessoas com problemas de verdade não tem nada de errado com a gente você só é preguiçoso eu só sou ansioso nós somos normais agora vamos pra casa e finalmente pessoal eu espero que o recado tenha sido dado mas o que eu quero dizer para vocês não façam uso de qualquer tipo de medicamento ou drogas sem o conhecimento do seu médico ou farmacêutico e informe a esses sobre a ocorrência de efeitos adversos indesejáveis caso precise fazer o uso e principalmente caso alguma dúvida persista recomendo trocar de profissional eu me ofereço como farmacêutico bioquímico quem quiser fazer alguma pergunta é claro que eu responderei superficialmente poste o comentário aqui embaixo sobre a questão eu tentarei responder a todas as dúvidas de quem quer que seja então fica essa dica espero que tenham gostado do vídeo um grande abraço pra vocês já me venha na channel canal do já me venha aqui é o youtube de verdade